As cidades de Formoso do Araguaia, Cariri e Gurupi receberam operação de combate ao furto de energia da Polícia Civil e da Concessionária de Energia Elétrica do Estado. Durante os cinco dias da ação, foram feitas 153 verificações, 8 prisões, 25 interrupções de fraude e 17 autuações. Somente nesse ano de 2023 foram mais de 2.200 autuações que nós fizemos e isso corresponde ao consumo de uma cidade como Formoso do Araguaia por 18 meses, ou seja, um ano e meio. O recado que a Energiza, que nós levamos ao cliente, é que essa conta no final é paga por todos nós. Além disso, tem o risco também à segurança, porque quando você faz uma fraude, a rede pode ficar sobrecarregada, pode causar picos de energia e até interrupções ou problemas de nível de tensão que possam queimar equipamentos. A capital do Tocantins lidera o ranking dos chamados gatos de energia esse ano. Até maio, foram contabilizadas mais de 2.000 ligações clandestinas. Além de representar um risco para quem faz, a prática é crime. Caso você conheça alguém que esteja fazendo alguma fraude, saiba mais detalhes, entre em contato conosco pelos nossos canais de atendimento. Nós temos o nosso call center, que é o 0800-721-3330, pelo nosso aplicativo, que é a Giza, no 992-22-6664, nosso site, energiza.com.br, e também pelo aplicativo Energiza On, que você consegue baixar aí no seu celular.